Opa, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Em, e a música que eu vou mostrar hoje já é fruto dessa troca que a gente tá tendo aqui. A partir de um comentário, um comentário da Andrea Sarab, acho que é assim que fala, veio a ideia dessa letra. Ela escreveu assim, na música Conectar, ela deixou lá um comentário falando sobre amar ilimitado, falar pessoalmente ilimitado, ter uma troca real ilimitada. E como algumas músicas desse projeto falam dessa relação do homem e da máquina, e essas palavras são sempre usadas pra falar de celular, enfim, das coisas digitais, eu resolvi trocar e fazer essa letra aqui. Vai lá. Ilimitado, desbloqueado, irreal, um amor natural. Ilimitado, desbloqueado, irreal, um amor natural. A cara toda amassada, descabelada, um cheiro de amor. Faço café torrada, abro toda casa, o dia começou. Prazer, prazer, te ver, rindo, de manhã pra mim. O vento sopra no pescoço, a nuca é um alvoroço, que tempero bom. A gente preparando o alvoroço, o molho tá gostoso, eu coloco um som. Prazer, viver. Junto, com você, assim, ilimitado, desbloqueado, irreal, um amor natural. Ilimitado, desbloqueado, irreal, um amor natural. Essa música ainda tá sem nome. E como a ideia da letra surgiu de um comentário de vocês, eu também queria colocar aqui, assim como a música 8, abrir pra gente fazer o título junto dessa canção. Então, se você gostou da música e tem alguma ideia, deixa aqui nos comentários. Pra assistir todas as músicas do projeto, tem a playlist lá, completa no YouTube. E pra receber os conteúdos antes de todo mundo, precisa cadastrar o e-mail lá no site. Tá bom? Um abração e bora ser feliz!